Senhoras e senhores, pela primeira vez juntas, Miss Barbara Streisand and Liza Minnelli. A CIDADE NO BRASIL É um imenso prazer estar no Brasil. É um enorme, muito prazer estar no Brasil. É um enorme, muito enorme, grande mesmo prazer estar no Brasil juntas pela... Pra mim é um enormemente, muito grande, extremamente prazer estar no Brasil. Estamos, na verdade, tentando começar uma turnê around the world, pelo mundo todo. Mas, principalmente, procurando um patrocínio para essa junção nossa. Caso o patrocínio seja muito grande, talvez América Latina viajaremos... Ou mesmo América do Sul... Ou Brasil... Ou mesmo, então, no Barbie Nita. Bem, Liza, Liza, por favor, comece você. Barbie, you first. It's Barbara, Liza, please. You first, Barbie. Não, não, por favor, você. Não, por favor. Não, não, por favor. Não, não, não. Não, não, não. Sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.